Cadê ele? Olha ele aqui ó, Gugu na minha casa, filho. Pensou em fazer umas coisinhas aqui de domingo, rapaziada. Que geralmente tem copa de bonequinho que abre geral, mas eu gosto de fazer umas paradas o quê? Com os subs, mano, né? Com a galera aí ó, que fortalece e acaba participando das coisas. E aí, pensei, pensei. Não sei o que eu tava fazendo não, que eu lembrei disso. Achei que seria uma boa lançar o Gugu na minha casa. Que ele entrava na casa dos outros e além da conversinha, ficar olhando lá o prato dos outros, a louça, né? Pô, mó vacilo, mano. Ele pedia pra pessoa, falava algum objeto, alguma coisa, a pessoa tinha que catar, pegar dentro de um tempo ali, né? Aqui no nosso não vai ter tempo, porque aqui vai ser disputa de várias pessoas, né, mano? Então, sei lá, eu quero um... Um... Como é que o nome ali, mano? Um Wagner, tá ligado? Aí a pessoa tem que lançar aqui, ó. Vai lá, deixa eu ver. No caso aqui, mano, vai estar todo mundo de viajante, viajante, né? É porque tem que ser alguém pra não ter benefícios, tá ligado? É assustado todo mundo também, isso. Wagner, aí chega aqui, ó. Tele, vem pra cá. Tele, tome. Eita, rapaz, foi, né? Caramba, que pesado o PNGzinho. O que que é isso, mano? Nossa, eu já vi que eu tô na desvantagem aqui. Oi? Quê? Então, por isso que eu tava explicando aqui. E que tem que ser quem consiga jogar o gamezinho e também pegar a imagenzinha ali, o registro e mandar aqui. Que aqui vai ficar registrado, até pra gente ver na live também, né? E ver a ordem das coisas, né? Porque no Genshin não dá pra mandar foto, né? Um pro outro lá, né? E aí manda aqui, pô. E aqui vai dizer a ordem de quem mandou primeiro, né? Caso chegue várias pessoas lá junto, né? Aí, pô, pode ser, pô, um NPC. Por quê? Não vai ser só eu quem vou falar as coisas. Eu vou ser o primeiro, eu acho, né? Pra ver como é que a galera vai. Como vai tá aqui três pessoas no meu mundo, eu vou escolher um. Vou ficar seguindo aqui, né? Pra mostrar em primeira pessoa. Só que aí, quem ganhar aquele round, vai virar o Gugu, mané. Tá bom? Então, entrou a pessoa no mundo. Eu vou pedir alguma coisa. Wagner. Aí foi o que eu mandou. Quem mandou primeiro ali, vai virar o novo Gugu. E aí o novo Gugu tem que mandar aqui, né? No chatzinho aqui do grupo aqui do multiplayer. Pede lá, pô, um Dandelion. Tá ligado? Aí os outros três, aí eu vou tá incluso nessa. Primeiro eu sou o Gugu, mas depois eu vou tá participando ali. A pessoa vai pedir aqui no chat, a gente vai ter que ir atrás, mano. Né? Só que aí escreve certinho, pô. Eu quero um, né? Porque o Gugu fala, pô, eu quero isso. Então tem que botar ali, pô. Eu quero um Dandelion. E aí o pessoal tem que caçar o Dandelion, mandar lá no Discord. E todas as três regiões? E aí que tá. Todas as regiões. Não, nem pensa em região. Pensa só no objeto. O que pedir, tem que achar. Então bora, hein? Ó, três, dois, lembra? Chegar no lugar, tira uma foto. Que apareça o que esteja pedindo também, né? Porque senão não é sacanagem, né? Rapaz, é agora que eu pensei, né? Tem coisa aí que é difícil tirar foto. Ah, vai ser isso mesmo. E cola lá no Discord. Quem mandou o primeiro, levou o primeiro round e vira o Gugu. E aí vamos ver. É, dois, um, eu quero um Sonic Gel, mané. Vamos ver, vamos ver, mano. Vamos ver quem vai sumir, quem vai aparecer. Ih, caramba. Começou, mano. Ih, sumiram. Sumiram. Cadê? Cadê? Aqui? Olha. Tá valendo. Tá ali, né? Tá ali, né? Mas, não sei. Olha, isso aqui me deu a ideia de... Vamos também definir aí metragens, entendeu? Ó, vocês estão tirando foto. O bicho lá na casa do caramba. Não, então, valeu. Aqui, mandaram o primeiro. Só que... Tá, dá pra identificar o bicho, hein? Só pra não... Entendeu? Porque senão o outro depois vai tirar foto de um negocinho lá embaixo. Sim, sim. Se encostar, é, aí é doideira, né? Mas e agora? É, que senão, ó, mal teleportou, já dá pra ver lá embaixo, né? É, não, senão os caras vão abusar da distância de render do PC aí, ó. Ah, mas você viu que eu fui bem perto. Eu tenho que encostar no bicho. Não, então, valeu, valeu. Valeu. Murilo aqui é o próximo Gugu. Mas, né, eu olhei esse aqui e já pensei. Opa, vamos também dar uma podada aqui. Senão, nas próximas... Os caras vão explotar. Os caras, né, tá maluco. Mas valeu, mas valeu. Deixa eu ver. É, volta pro mesmo localzinho lá. Vamos lá na mesinha lá do negócio lá. Ai, caramba. Ih, meu Deus, tá escrevendo? Ó, ó, eu vou, hein. Você tá mais de emoção, tá ligado? Ó, eu, hein. Sim, mas é que eu nem vi, pô. Ele já tava lá já, ó. Ó, ó. Vai, vai lançar, hein. Ele quer... Ele quer... Ih, caramba. Não, calma aí. Ih, rapaz. Não, pode ser aqueles já feitos, tá ligado? Sim, eu acho que tem. Ih, caramba. Onde é que... Vamos lá. Eita, mano. Ih, rapaz. Nossa, como é que bom, hein. Nossa, tá planejando isso desde o início. Eu não... Ué. Ah, eu vou teleportar mais rápido aqui, mano. Ah, tem umzinho aqui mesmo, né? Aqui assim? Perdi, pô. Perdi. Olha, meu load. Meu Deus do céu, mano. Eu dei uma bugada, porque eu falei, ué, mas eu já fiz os jogos. Os bichos, pô. Mas eles ficam lá, né? Nossa, mano. Não, não. Mande nas uma, mas não. Ai, caramba. Ih, fui pro lugar errado. Fui pro lugar errado. Era lá que eu queria ir, ó. Ih, aqui nem tem, pô. Perdemos, perdemos o chat. A primeira. Mas só pra mostrar que eu ia ali, pô. Ali tem, ali tem, tem. Mas tem um teleporte mais perto, né? Olha, ainda ninguém mandou. Ninguém mandou o quê? O que é isso, pô? Não. O Bruno falou aí, achei que eu tinha mandado, pô. É, ó, tem que tá a cinco metros do negócio aí. Vai mandar lá o bituquinho roxo lá de baixo, não. Vou lá nele, pô. Ih, acabou a minha estamina, mané. Ih, caramba. Calma aí, aqui tem? Cílio e eletro? Ih, rapaziada. Ih, mano. Ih, tão vindo atrás de mim, não, né? Tem um aquizinho aqui, pô. Tem um? Gente do céu. O Cílio que vem aqui. Calma aí, Cílio e eletro. Cílio e eletro? Ele vira um negocinho, pô. Mano, o Alita é muito tryhard. Ele não tá nem sequer falando. É, não. Aí tem que ter emoção no negócio. Mano, aqui tinha um bichinho eletro, mas ele libera o negócio e some, pô. É, concentração. Eita, mano. Calma aí que eu vou ter que mudar aqui agora, aqui, pô. A estratégia, pô. Pode olhar. Ih, rapaz, não. Tem que, tem que... Tá bom. Mandou, 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 né? Mano, ele ficou muito quieto. Aí, ó. Tem que falar, pô. Daí, não. Ah lá, achou umzinho, hein? Pô, mas Cílio e eletro bugou, pô. Porque não... Aí, ele tá pronto? Ali, ó. Voltou. É, pensa aí. Aí, quando você pensar em algo, você fala. Opa. É isso. Aí, você começa a digitar ali. Não, se bem que eu tô olhando já, né? Né? Mas faz um suspense ali, antes ali, só pra gente se preparar, mano. Ih, caramba, lá. Começou. Ih, rapaz. Tô focado agora, chat. Não é possível. Inventei a brincadeira aqui, não vou achar nada, pô. Que que é isso, pô? Meu Deus do céu. Ué, acho que ele deu uma googlada lá na hora, lá, mano. Tinha ficado quieto, né? Deve ter... Ela não pesquisando. Abriu o wiki, ó. Genshin wiki. Ó. 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 Eita, tá escolhendo aí. Eu já tenho outro muito bom. Não, não precisa ser bom, não, pô. Só, a gente tem que achar, só. Os caras que é um muito bom, quando ele fala muito bom, é porque... Ó, foto de... É o quê, rapaz? Foto de gel, que ele falou. Sim, não, é o quê? Eu não vou falar, não. Se os caras não viram aí, não viram também. Mas por que o gel específico? E eu, hein? Cadê? Que lugarzinho nosso lá, mano? Eu vou aqui, rapaziada. Mas tenho certeza disso não, mano. Gel. Gel, mano. Gel. Gel no mapa. Caramba, meu load, mano. Eu achei que era só pra ir na azul, mano. Foder. Gel, rapaziada. Ali não tem um monte? Rapazinho. Rapazinho. Será que é aí? Eu não tô pensando. Aqui tem não, né? Uh, errei, mano. Mas tem mais. Errei, mas tem mais. Aqui tem não. Errei, mas estamos no jogo. Ih, caramba, tem não. Meu Deus, eu achei todos os fatuis. Pô, mas por que que falou gel, mané? Que isso? Quem é que pede um negócio desse? Meu amigo. E pior que eu não posso interagir muito com o chat, não. Eles vão acabar vazando ali as coisas. Olha a sala. Achei totem gel do fatui, mano. Ó, avisou o que achou. Esse aqui não aparece algum quando fala com ele? Caramba, mano. O mesmo que eu mandei lá, amor. Esse mesmo. Caramba, era aí que eu ia. Deixa eu ver. Aí que a gente farmava as medalhinhas, negocinhos? Acho que é, né? Você passou por cima do gel e não aviou ele. É, pô. Eu fui pro outro lá, né? Ah, lá. Era aí que eu queria farmar. Mano, eu não lembrava onde é que ficava essa reta, mano? Era aqui mesmo que eu ia vir. Tanto é que vocês viram rodeando. A coisa boa é que eu tenho bastante marcadores de monstro no meu mapa, então. Ih, aí, aí, aí. Pô, aí macete. Para de pedir monstro, gente. Vamos pedir coisa aí, ó. Vocês viram que eu vim pra cá, depois eu virei pra cá, ó. Era pra cá que eu queria vir, pô. Eu falei até, né? Onde a gente farmava medalha. A gente fazia a rota de fatui no começo do Genshin. Quem lembra? Pô, bons tempos. Vou voltar pra lá pra monstro, tá? Mas, ó. Só por curiosidade. Ah lá, ó. Lançou ali, ó. Era ele mesmo, pô. Tinha um do meio do caminho. E talvez... Talvez teria outro lá na casinha. Tem uma casinha lá que tem uns 4 ou 5 fatui que a gente morria pra caramba. Mas eu esqueci onde é que era aquele local, mano. Na minha mente era um lugar que eu ia encontrar virado pra direita. Cadê? Quem levou foi o Murilo. Agora o Murilo tem que pedir, mano. Nossa. Bruna, Bruna. Tá ruim pra nós, Bruna. Mas pelo menos você não inventou o jogo. Eu inventei e tudo, né? Eita, calma aí. Então, olha. É o contagem ali, ó. Contagem, hein? Mano, tem que ter um delay aí pra eu poder, né? Não, de boa. Não, não. O delay que eu falo é pra eu poder relembrar no processamento aqui onde é que ficam os bichos no mapa, mano. Eu só tô com a cabeça no... Né? Né? Eu ia falar aqui, mas não vou nem falar. Se não, vou dar ideia. Quero um... Ih. Ih. Cala aí, velho. Cala. Ih. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano. Agora que o dedo já tá se coçando pra apertar no Ema aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ué. 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 É quem é mais rápido. Ué. Ué, vai faltar minha estamina aqui, pô. Ih. Que isso, pô? Os caras com SSD aí, pô. Tá maluco aí, pô. Eu não sei o que você tá pensando aí, bro. Eu não dá, não, bro. Vai, vai. Que isso? Cinco mega, meu print, mano. Ah, eu tenho que diminuir essa resolução aqui, mano. É, o Luder foi o primeiro. Aqui na minha tela, o Luder foi o primeiro. Já reagradei mesmo aí, ó. Na minha tela, o Luder foi o primeiro. Não, cancela, cancela. Cadê, cadê? Cancela, pô. Ah lá. Eu, eu mandei duas ali, pô. Cadê? Ó. Pô, tá bem pertinho até, mano. Tá mais perto do que os dragarratos gel de vocês, mano. A minha tá mais perto, né? Olha isso aqui, pô. Um cotô. Pô, olha o que você tá ali, mano. Dragarrato lá na hora. Pô, agora eu não sei. Temos que ver, mano. Se valeu ou não valeu. É, o fato aí tava pertinho, né? O fato aí tava pertinho. Ah, não. Pô, tá na minha cabeça ali, rapaziada. Foi bonito, pô. Tá do mesmo tamanho do Luder ali, ó. Tá vendo? Ih, tá bom, hein? Eu pulei pra ele aparecer melhor. Deixa eu ver. Vocês foram em monstro? Foram em... Caramba, pô. O Cílio Eletro foi sacanagem. É. Foi em Cílio Eletro. Foi o tempo que selecionei. Vou lançar um aqui. Vocês têm ideia aí, chat? Ou, né? Deixa eu ver aqui. Se vocês mandarem, eles vão ficar na mente já também, né? Nossa, esse aí é bom demais, mano. Nossa. Nossa senhora, esse aí é bom demais. Nossa, mano. Ó, três. Dois. Dois. Um. Eu quero um... Really too estranho. Opa. Eu tava aqui. Eu não sabia quem era que tava aqui, mano. É o Murilo. Caramba. Tá vendo, Ari? Dava, hein? Pior que Dava, hein? Dava, hein? Caramba, que susto. Eu fiquei quieto quando eu sabia quem era, pô. Mas eu falei... Eita, tá ali. Será que a pessoa vai ver? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar, Lari. Murilo levou, hein? Pô, o negócio é bom, pô. Gugu, ó. Gugu na casa pede uns negócios diferenciados, pô. Show de bola. Vai pedir, hein? Alguma coisa, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Ó. Um. E. 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 Uma. Uma. É o quê, rapaz? Ih, mané. Carrega, carrega, carrega. Ah, entendi qual é a dos caras, pô. Oi. Mandei. Ô, Roder. Que isso, pô. Mandou mesmo, pô. Mandou mesmo. Mandou mesmo. Pronto, peguei aqui pra não ter mais. É, especificado também, mas... Vai saber se eu não farmei tudo. Então... Deixou abrangendo ali, é melhor. É. Da próxima vez não vai ter, perdão. Ó, ó, ó. Cadê, ó? Ali que tava com sangue no zói da última aí do... 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 Do Hilli 2. Viu? Pode zoar ele e depois aí, rapaziada. Não, ali não tem. Não deve ter... O... O Iblema, pô. Iblema do Hilli 2 estranho. Tá vendo? Eu não tenho. Aí, ó. Que isso, pô? Eu não parei de pegar. Que isso? Olha ontem aí dos... Eu também trabalho de trás de manhã, então eu não tô de boa. Ui, eu vou zerar o Genshin. Ih, a Lazer aí. Que isso aí, gente? Que que... Uxi, mano. Uxi, ih. Coelho. Eu tava aqui só ouvindo, eu tava guardando o Hilli 2 estranho, mas... Cadê? Tá digitando, né? Ah, tá. Os cara, né? Que isso, pô? Não, calma. Cadê? Cadê? Olha o Arya aí, rapaziada. Ó, tá pensando... Ah, tá, vai digitar. Já sei que o Arya vai pedir. Não sei. Senão... Senão ele entrou no site aí, pô. Entrei não. Site objetosdifíciis.com, pô. Aí não. Ótimo site. Quer alguma coisa aí, ó. Ih, caramba. Ai, meu Deus do céu. Puta... Adivinha quem sabe onde tem espaço de violeta? Porque com a mão... Com a mãozinha? Calmou, 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 calmou. Tá, esse aqui eu perdi quase da... Não sei. Calma, eu tampei ela. Ai, não, tá aqui, tá aqui. Tá ali, pô, tá ali, pô. Achei que eu tava... Achei que eu tava na frente. Caraca. Aí. Duas, pô, duas, hein? Aí eu pego aqui pros caras não pedirem mais também, só desgraça aqui, pô. Que que é isso, pô? Ai, ai. Cadê? Ó, um foi pra lá. O outro foi... Cadê? Que é a dois? Ahn... Que é isso? Ali tem violeta? Ahn... Não, mas não. Bru foi... Foi no farm. Bruna foi no farm. Eu fui no que eu lembrava. Eu pensava que isso ia pegar fácil, Bruno. Ó, fiz pensando na galera, hein? Três. Dois, patê, pô. Um. Deixa eu digitar aqui agora. Quero um. Pô, achei que tava no maiúsculo, pô. Quero um. Pô, acho que eu vou escrever os dois jeitos aqui, mano. Que eu não lembro o nome não, mano. Tá? Deixa eu tirar aqui. Isso que dá não fazer rota-capa. Toda a fenda, ó. Apareceu. Quero uma lanterna-lâmpada. É porque eu não sei o nome, pô. Eu não sei a diferença. É a plantinha lá, pô. É a lâmpada, é a lanterna. É a lâmpada, né? Lâmpada de grama, lâmpada de grama. Lâmpada de grama aí, ó. Entendeu? Puta merda. Já foi. Estão indo. Socorro, gente. Foi nada, foi nada, pô. Que isso? Que isso, pô? Que isso? Cadê? Tava... Ih. Oi? Sai, Bru. Sai, Bru. Sai, Bru. Sai, Bru. Oxi. Ali já bateu? Como? Ele foi no mais rápido. Ah, tá. Verdade. Verdade. Lembrei. Ele uniu o troço, né? Do lado ali, né? A distância curta com o SSD potente, pô. Aí, pô. Não tem como. Um corvo. Ih, caramba. Mas qual corvo, mano? Vou trocar pra ficho aqui. Vocês estão ferrados. É, pô. Mas calma aí. Ah, eu vou lá, mano. Não. Não pode ser pra ficho. Não pode ser. Tem que ser o animal. Tem que ser o animal. O animal, né? O azul é o animal. Caramba, aí. Os caras é brabo. Não tem como que não faz. Quem mandou não, pô? Já? Mandou não. Ah, não. Pô, pior que eu errei, mano. Eu acertei errando. Eu errei aqui, mano. Acabou com os bichos tudo, pô. Não tem como. Ih, caramba. Ô, Bruna. Ô, Bruna. No centrinho da cidade ali tem. Essa daí, tipo, é tranquilo achar. Tem spots específicos. Aí, ó. Aí, aí, aí. Te manda aí, já. Foi uma boa, foi uma boa. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus não enviou, pô. Isso aí não é corvo, não, pô. Isso aí é coruja. Corvo só isso daqui, ó. Não, gente. Que isso? Que, que é corvo, mano? Tem corvo no jogo, pô. Tem corvo aonde? Tem. Solda a ficha, pô. Não, tem. Tem no jogo. Animal pra você capturar e botar no bully. Caraca, mano. Tem corvo. O único lugar que eu imagino é aqui, ó. Corvo. Corvo, corvo. Caraca, mano. Tem corvo pra capturar. Eu posso provar que tem no meu corpo. Ih, rapaz. Eu vou andar aqui, mano. Eu vou andar em um lugar aqui. Não, não é esse não, Ari. Não, não é não, Ari. Foi simplesmente todo mundo atrás de uma estátua, mano. Porque corvo... Eu só lembro da estátua da ficha. Não, tem corvo no jogo, pô. Atrás ali, vou procurar um... Deve ter um passarinho aqui. Ele vai voar e... Dependendo, pode ser. Pode ser. Pode não ser. É o que tem mesmo. Guizão falando no chat. Corvo não tem no Brasil. É. Tem que importar isso aí, mano. Já sabe. Pô, onde é que... Ih, mano. Pô, cara, eu lembro de ter visto um, mas não lembro onde fica. Caraca, é muito difícil de ver lá. Tem agora, mano. Curvo? Tem, não? Tem? Tem, sim. Eu vi na lista de animais aqui, tem. Pior que eu estou abrindo ela agora. Agora, cuidado. Agora, cuidado. Esse eu acho que tem que deixar tirar uma foto meio de longe, porque vai que o bicho voa. Aí fica complicado. Ah. Um monte de gaço nesse troço. Vai ser difícil achar ele. Não lembra a posição. Pô, mas ali não, geralmente tem uma dica, mano. Geralmente tem uma dica, mano. Manei. Achou? Que susto, mano. Achei que era o de cima. Pô, não conta. Aí sim, mano. Porque eu não ia achar, não, mano. Geralmente na... Geralmente no negócio ali da dica tem... Fala localidade, mais ou menos. E falou coisa de monstapo. Isso, monstapo. Mas tem monstapo mesmo. É melhor as árvores aqui, mano. O negócio é achar ele. Tá bom, é isso aí. Não, isso aí foi pra fechar com chave mesmo. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau.